Opa, geladinho. Olha o choppinho, geladinho. Pegadinha inédita aqui no... Eu vi na TV. Quer dar uma beliscada? Vou trazer o chopp primeiro então. Já vou provenciar lá, tá bom? Minutinho aí. Olha que sacanagem, olha que sacanagem, olha que sacanagem. Olha lá. Geladinha, hein? Geladinha, traz o choppinho. Pegadinha inédita, hein? Patrônio não deixa tomar no ar de serviço aí. Olha lá, olha lá, não. Falou. Toma aí, depois você resolve o que você quer de salgadinho que eu espero aí, tá bom? Olha o chopp! Olha o chopp! O que foi, meu? Ih, rapaz, já fez efeito, já o chopp, aí que não foi, não. Copo furado aí, meu irmão. Hã? Copo furado aí, pô. E acho que furado é outra coisa aí, meu chão. Ah, feio bolado, pegadinho. Que copo furado, rapaz? Você acha que outras... Pegadinha inédita. Tamo usar o vivo, hein? Deve ser sacanagem, o copo furado no meio aqui, derramou o buraco aí, ó. Não, que bom. Então você estragou o copo aí, meu amigo. O copo tava bom. E aí agora? Agora tem que acertar, que o chefe aí vai querer saber, meu. Eu não vou parar. O suco já tá saindo, viu, campeão? Obrigado. Aí. Cervejinha. Com colarinha ou sem, campeão? Cervejinha pros dois aí. Sem? Geladinha. Então serve o seu, né, meu? Aí também, pô. Pô, tá aí já querer muito também, pô. Sem colarinha, o que é, pô. Não quer pedir nada não? Salgadinho, batatinho, calabresa aí. Você vai ver. E não tem ideia que o copo é furado, olha aí. Qualquer coisa, só chamar, viu? Tô no ar, tô na área aqui, tá? Tá furado a fita, velho. O que que foi? Tá furado, mano. Furado o quê? Como furado? Não, tá aqui o copo, pode beber aí, pega aí. Pega o copo aí, o que que tem o copo? Mas o que que tem? Eu não sei o que você tá falando. Para por aqui. Não, para, para por aqui. Nada, não, não para por aqui. Não vai saindo não, meu. Não vai saindo não, meu. Não vai saindo não, meu. Não vai saindo não. Ó, vai ter que pagar. Ó, meu, o homem vai cobrar de mim aqui, rapaz. Calor, hein, campeão? Mais uma vítima, mais uma vítima, rapaz. Se pudesse eu tomar com você aí, que o patrão fica em cima aí, não tem jeito, rapaz. Muito quente, meu. Olha lá. Aí. Serve o chopinho pra ele. A cervejinha geladinha. Pode tomar, pode beber, pode beber à vontade. Pode beber, meu. Tá furado. Bebe, meu. Não, mas bebe aí, você não... Ah? Copo tá furado. Copo, pô, meu, o que que você fez aí? Ai, 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 ai. Pô, meu, fosse no banheiro lá, bicho. Olha o que que você fez aí no chão aí, campeão. Copo tá furado, meu. Não, para com ele, ó. Cheio de gente, ele é família sentada ali, bicho. Vai no banheiro lá. Não, o copo eu não tô preocupado, tô preocupado o que você fez aqui, ó. Prontinho, meu amigo, aqui tá o seu chopinho. A batatinha já tá saindo já, viu? É só isso? O que que foi? O copo tá furado, meu. Pô, meu, vira pra cá. Pega, 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 deixa eu ver. O que que tá acontecendo, meu? Pô, meu, o que que você fez? O que que você fez com o copo, meu? Pô, meu, você já ficou de fogo? Você nem bebeu, você já ficou de fogo? Não, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim aqui. Não, 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 me encara, me encara que você tá me enrolando. Tá saindo já, tá? Obrigada. Isso tá saindo, à vontade, tá? Moço, meu copo tá furando. Como é que é? Meu copo tá furado, moço. Quem tá furado, senhora? Meu copo. O que que foi? Levanta aí, vou ver, levanta. Mais um copo. Levanta aí, levanta aí. Olha o que que você fez aqui, olha o que que você fez no meu bar aqui. Não, eu quero outro. Não, mas... Olha, eu paguei, eu quero outro chope. Não. Como que você me traz um copo furado? Não, copo não, você estragou. Você estragou o copo, hein, meu? Não, não, peraí, o copo tava furado. Mas que copo furado, senhor? Não. Eu trouxe o copo cheio pra você. Vocês não viram passar com o copo cheio aqui? Não. Não tá nada furado, o copo tava cheio. O copo tava furado. Não, você que estragou o copo. Não, pode me trazer. Não, agora eu que quero... Não, eu vou pegar isso aqui. Que cara de pau, rapaz. Você vai pagar o copo e o lanche que eu já pedi. Prontinho, meu amigo. Aqui está o copinho. Tá geladinho? Opa, beleza. Vamos ver, então. A porção de calabresa já tá saindo já, né? Isso. Você pediu batata também ou não? Não, só calabresa. Olha a cara de pau. Vamos cancelar aqui. Ela vai tomar o chope aí. Aí, batata não. Batata não. Calabresa sim. Batata aí, ó. Batata. O que é isso aí, pô? O que aconteceu aí, meu? Hã? Olha o copo aí. O que que você fez? Eu quero saber, eu quero outro. O que que você fez? Não, se você quer outro, tudo bem. Vou pôr na conta aqui o outro, então. Você tá maluco? Por que você não vai pagar esse? Você tá louco? O louco tá você, meu chato. Quem que tá louco? Ô, meu. Você tá maluco? Como é que ele vai pagar? Você pediu, rapaz. O copo aqui, ó. Que cara de pau? Eu não acho que tem culpa. Você trai o copo furado no barato? Mas para por quê? O copo não chegou cheio? É, chegou cheio, mas tá furado aí, ó. Não, se tá furado. Se chegou cheio, não tá furado. Porque o suco já tá saindo, tá? Viu? Mais um, mais aí. Vai ficar à vontade aí, tá? Olha o chupinho para as três aí. Olha o chupinho. Se você tem alguma coisa, eu tô aqui do lado, tá? É, obrigada. Ei, caramba. Ô, ô, garçom. O copo tá durado. O que que foi? Não, não é possível. Pode pegar, pode pegar. Pode pegar. Levanta, levanta, levanta mais. Levanta mais, levanta. Levanta mais, levanta. Levanta, eu não acredito. Levanta. O que que é isso, meu? O que que cê fez, moça? O que que eu fiz? Ah, tá ali aqui, o copo desfurado. Não, você estragou o copo. Pode pegar. Mais alguma coisa, ó? É, deixa eu ver então aqui. Tá geladinho. Tá. Tô enrolado aqui numa conta aqui, rapaz. Ô, amigo. Qual é a tarefa aqui, rapaz? O que que tá acontecendo? Pô, olha aí, meu. Olha isso. Pô, eu que pergunto. Tá vendo? O negócio tá furado. Que negócio tá furado? Aqui, rapaz. Tá achando que eu sou preso? Pô, negócio furado? O que 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 cê fez? O copo gelado, duas horas, esperando essa metrase furado. Para, para, para um pouquinho. Não vou, não. Não vou. É aqui, rapaz. Ô, calma, calma. O que que é? Tô levendo. Tá furado. Mas não fui eu. É você. O copo tava sério, rapaz. Quando alguém trouxer, pedir um negócio, você traz certo. Tá legal, gente. Tudo de senhor.